É um vídeo que está com o cara, olha! Eu vou esperar o pé de futebol que eu àqueles nisso... Putsano de pisto! Isso é um... Isso é um... Isso é um saco do Michael Weaves? Puto um buraco! Isso é um buraco! Negócio em biscoço! Tens anjos em nada! Eu só estou de John Cena aqui! Eu estou de John Cena aqui! Eu estou a que está em Gomer! Eu estou a que estou a que estou a que esteja em Guindaneira! Ai! F***-se! Pega no fogo! Pega no fogo! Na lata! Acho que há mais! Há mais! Há mais! Parece o CJ do GTI! San Andreas com o Flametrover! Quero que ele tem corpos? Que é isso?